é bem pessoal vamos de btc no fim de tarde dessa quinta-feira 10 de agosto agora na Espanha 20 horas e 30 minutos no Brasil 15 e 30 da tarde gente aqui no gráfico de 6 horas claramente a gente segue dando vigência uma cunha triangular e a btc acabou encontrando o suporte poderosíssimo no patamar da VWAP mensal fizemos a mínima ontem em 29.320 a mínima hoje ficou em 29.396 29.330 onde tá a VWAP mensal mas segue vigente essa acumulação e fora de forma essa acumulação em forma de uma cunha triangular no 6 horas no 4 horas a btc tá travada no patamar da VWAP semanal por isso que eu acho que aqui é bem provável que a gente tenha testado aqui estressado duas vezes a aresta superior dessa canaleta virtual de baixa que na verdade é uma bandeira de alta como a gente consegue ver no diário já já eu vou analisar o diário bateu ali testou duas vezes encontrou uma parede de venda muito poderosa voltou para prestar continência no patamar da VWAP semanal mas pode ser um pullback o próximo teste desse esse patamar da aresta superior da nossa canaleta virtual de baixa que na verdade é uma bandeira de alta pode transpassar e levar a btc para os cumes da bandeira que lá no diário segue dando vigência de forma muito interessante a esse padrão mastro bandeira se romper 31 804 num reteste desses cumes aí fica no radar a possibilidade de explodir em direção a 36 mil dólares agora eu vou analisar o gráfico semanal para reportar para vocês que a banda de bollinger no semanal que é essa minhoca aqui é disforme ela perdeu muita amplitude ela tá muito estreita inclusive ela tá ostentando um estreitamento nível típico de um típico de um padrão que antecede uma grande pernada impulsiva toda vez esse indicador aqui avermelhado aqui embaixo indica a o nível de volatilidade da banda de bollinger quando a banda de bollinger aqui no semanal ostenta um estreitamento nesse padrão é porque vem um amplo do movimento impulsivo é muito provável que a btc exploda direto para um patamar entre 36 e 40 mil dólares agora eu vou analisar o gráfico semanal mensal tô no semanal vou para o mensal para reportar para vocês que todos os indicadores do mensal agora a gente desenhou o primeiro candle mensal esse do mês de agosto se a gente encerrar o mês de agosto com o corpo real acima da mediana do canal do canal de que alterno mensal é bem provável que a gente só pare na altura da nuvem ali pode até transpassar um pouco a nuvem lá próximo de 36 mil dólares o squeeze tá dando conta de que vem uma bela amplitude ondulacional compradora todos os outros indicadores aqui esse esse indicador ele faz uma uma associação entre o histograma do macd e o rs estocástico vocês vejam que no mensal a gente tá abrindo a primeira barrinha de uma ampla amplitude ondulacional compradora a última vez que a gente saiu de uma de uma é de uma nuvem escurecida aqui no histograma do macd para uma amplitude ondulacional compradora a gente devolveu um dois três quatro candles compradores no mensal na ou na aqui olha aqui porque nessa nessa oportunidade aqui que foi o burã pós ralvin que aconteceu em maio de 2020 a btc saiu de um patamar de 8 mil dólares e foi buscar 64 mil talvez seja isso que a btc promova agora nessa pernada impulsiva então é bom ficar com olho no gato outro olho no peixe porque vem uma pernada violenta por aí na seara fática o interesse institucional pela xrp explodiu em que pese o recurso da sec contra a sentença que deu ganho de causa a ripple que é dona do código-fonte da xrp na leitura de alguns analistas essa esse recurso da sec que a cvm norte-americana vai ser um grande grande tiro que vai sair pela culatra já que a sec vai formar uma jurisprudência favorável ao mundo cripto nos tribunais superiores norte-americanos e uma uma reportagem aqui na bem cripto muito interessante dando conta é do quão arriscado seria manter os recursos de uma cefai como a Bainance a a Bainance tem uma base de usuários que ultrapassa 150 milhões de usuários e do ponto de vista das reservas a Bainance já provou mais uma vez inclusive ela mantém online a prova do da a prova de reservas né a prova de que ela detém os recursos não só dos usuários mas os recursos próprios dela inclusive ela faz a diferenciação nessa prova de reserva do que pertence aos usuários e o que o que pertence é a ela mas o fato que a grande preocupação envolvendo a Bainance não é uma eventual solvência ou insolvência que seria algo muito remoto no caso da Bainance porque eles demonstram possuírem até mais recursos do que os usuários têm depositado na verdade o atoleiro da Bainance é do pé é regulamentar a Bainance está vivendo um inferno regulamentar não só na jurisdição norte-americana mas em algumas jurisdições da zona do euro os analistas dão conta de que mesmo que a Bainance em frente um terrível atoleiro regulamentar ela daria prazo para os eventuais usuários sacarem os seus recursos então o risco de se usar a Bainance na minha leitura e na leitura é desse a desse analista que escreveu essa reportagem também é relativamente baixo cada um tem que fazer o próprio escrutínio nenhuma sefai tá livre de algum problema regulamentar ou ou de dissolvência insolvência que não não é o caso da Bainance eles demonstram é que possuem mais recursos do que inclusive os usuários têm depositado problema o problema dela é regulamentar principalmente na jurisdição norte-americana e a Bainance Labs segue confiando na na Curve Finance e depositou é 5 milhões de dólares na Curve Down a Curve Finance teve algumas piscinas triplas drenadas no último hackeamento que aconteceu é dentro das Pools que faziam uso da linguagem Viper mas enfim isso parece que já tá meio equacionado e na seara geopolítica e finanças internacionais a Itália choca os mercados com um imposto de 40 por cento sobre o lucro de instituições financeiras bancárias pegou o mercado de surpresa é as taxas de juros mais altas acabaram é sendo alvo pouco também dessa desse imposto porque os bancos obviamente estão lucrando mais com spread de juros mais altos ainda o fato é que a Itália instituiu esse inesperado imposto sobre o lucro bancário e acabou pegando o mercado europeu de surpresa e o IPC nos Estados Unidos igualou as estimativas com aumento de 0.2 aumentam agora agora as possibilidades do Fed não aumentar a taxa de juros na próxima reunião vamos ver como isso vai se desdobrar e a Rússia vai voltar à lua após quase 50 anos sem visitar o satélite natural da Terra a Rússia está competindo com a missão indiana é que também vai fazer uma missão direção não tripulada em direção à lua a China descobriu que a lua é rica em hélio-3 para quem não sabe o hélio-3 é uma substância raríssima na Terra já que para se para para que a natureza produza hélio-3 é preciso que o é preciso que o as os raios a radiação solar entre de entrar-se dentro da Terra sem a proteção da atmosfera e no caso da lua ela não tem esse problema porque ela não tem atmosfera uma atmosfera que impeça a entrada da radiação solar que produz o hélio-3 no caso a Terra não possui hélio-3 por conta da atmosfera e da do campo magnético que acaba filtrando a radiação que faria produzir o hélio-3 o hélio-3 é o combustível da nova fronteira energética a a produção de energia a partir da fusão nuclear exatamente como acontece no sol é a China é tá no estágio muito avançado e muito próxima de produzir energia é comercialmente viável a partir de um reator à base de fusão nuclear hoje o que a gente tem nas termoelétricas atuais é a fissão nuclear mas a a fusão nuclear depende do hélio-3 que é mais estável e a China descobriu que o polo sul da lua é muito rico em hélio-3 agora começou uma corrida maluca de volta à lua a Índia tá mandando uma uma tripula uma uma missão não tripulada a Rússia tá mandando uma missão não tripulada a China quer montar uma base tripulada na 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 lua até o final dessa década enfim os Estados Unidos também agora querem voltar para a lua até o Elon Musk tá falando em criar uma base na lua enfim agora a lua é o combustível da terra pequenas quantidades de hélio-3 já seria suficiente para produzir energia para para abastecer cidades com milhões de habitantes a terra infelizmente não possui muito hélio-3 é uma substância energia raríssima Enfim essa corrida maluca na minha leitura é só tá começando isso com certeza vai turbinar o mercado energético a btc nesse cenário hecatombico nuclear segue acumulando numa clara cunha triangular aqui no 6 horas é possível que com o final de semana chegando amanhã já sexta-feira a a gente deu uma agulhada aqui para 29 mil e 100 e 29 200 para depois voltar a estressar o patamar de 30 mil 29 900 se romper de forma ascendente essa LTB aqui que a aresta superior teria que romper 31 804 que aí fica no radar a possibilidade da gente explodir em direção a 36 mil dólares que seria o alvo dessa nossa virtual onda três tá bom pessoal se nada fugir do script eu volto amanhã para analisar a própria btc fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço fiquem com Deus até amanhã